Opa pessoal, tudo bom com vocês aí do curso de chaveiro HM? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma abertura de cadeado com a micha lixe. Não sei se você já conhece ou pra quem tá começando no ramo aí ou pra quem já está já no ramo. Não sei se já conhece uma micha dessa. Essa é uma micha que ela pode proporcionar abertura de cilindros e cadeado também, tipo Ali, certo? Eu tenho outros vídeos aí no canal mostrando esse tipo de micha aqui, abrindo vários cilindros, como o cilindro da Imab, Estampado, Soprano, entre outros, certo? Depois se vocês quiserem, é só acessar a playlist aí que vocês vão ver a abertura de cilindros com essa micha aqui. E eu tenho alguns vídeos mostrando sobre esse cadeado, né? É um cadeado que ele é transparente, em que ajuda muito a gente poder assim visualizar os mecanismos aqui dentro, né? Sobre as molas, contra pino, pino, como é que funciona, certo? Depois eu vou mostrar outros vídeos também, ajudando a fazer a abertura de cadeado, né? Então esse cadeado transparente ajuda bastante a gente poder ter uma ideia de como é o funcionamento e como você pode trabalhar com a ferramenta, certo? Então eu vou mostrar pra vocês como fazer uma abertura de cadeado, desse cadeado aqui, com essa micha lixo, tá bom? Só que antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra vocês aí um apoio, né? Que vocês possam se inscrever no canal, pra você que não é inscrito, que você possa dar seu like, se inscrever, ativar o sininho de notificações, tá bom? A sua inscrição é muito importante para esse canal e o seu like também, porque assim o youtuber vai entender que realmente o canal foi relevante, foi bom pra você e pode também indicar pra outras pessoas, tá bom? Então eu dou esse tempinho aqui pra vocês, pra vocês, por favor, se inscreva no canal pra poder o canal sempre estar crescendo, porque sempre vai ter novidades pra vocês. Vocês podem acessar a playlist aí, porque tem vários vídeos pra quem tá começando nesse ramo, pra quem tem curiosidade ou como começar nesse ramo, né? Então eu tenho vários vídeos aí, mais de 100 vídeos à disposição pra vocês de graça, pra você aprender um pouco sobre essa profissão de chaveiro, certo? Eu tô nesse ramo há mais de 35 anos, então um pouco do meu conhecimento que eu tenho, eu posto nesses vídeos aqui do YouTube, pra poder ajudar quem realmente precisa, tá bom? Então, mostrando pra vocês aqui, eu vou deixar, caso alguém esteja interessado em comprar essa Micheliche, eu vou deixar um link de compra, caso esteja disponível, vocês poderão adquirir, certo? Então é o seguinte, pessoal, pra quem não conhece, eu vou explicar com detalhes sobre como que eu manuseio dessa Micheliche. Certamente, como todo e qualquer tipo de ferramenta, você tem que aprender a manusear ela, certo? Tem pessoas que às vezes podem comprar uma Micheliche dessa aqui e não saber usar ela, ou ter algum tipo de dificuldade em usar ela em certos cilindros, até mesmo cadeados, certo? Então, tem que observar que nem toda Micheliche vai servir em cilindros e cadeado. Essa Micheliche aqui, com esse código aqui, ela serve para cilindros e ali, certo? E serve também para esse cadeado que tem tipo esse perfil aqui, ó. Esse corte aqui, ó, certo? Da entrada aqui, ó, tá vendo? Então, ela serve direitinho aqui, ó, ela vai entrar, certo? Ela entrou, dá para desempenhar o trabalho dela. Agora, o que acontece, que pode ser que você adquira uma outra Micheliche, de outro número aqui, de outro modelo, então pode ser que não sirva, certo? Para isso, eu tenho os vídeos aí, você pode acessar a playlist, eu tenho os vídeos mostrando essa Micheliche, quais cilindros que realmente funcionam e eu mostro como manusear ela e ela realmente destravando o cilindro. Agora, esse vídeo aqui, eu vou mostrar como poder abrir esse cadeado. Não sei se as outras marcas de cadeado vão servir, porque eu, no momento, não tenho e não experimentei, mas esse vídeo aqui é para mostrar para vocês como que é o funcionamento dessa Micheliche nos cadeados, como que ela funciona lá dentro, para você poder entender e poder manusear ela, certo? E como eu mencionei, ali, você pode comprar uma ferramenta dessa e você não sabe usar, porque você não tem noção de como que é o trabalho lá dentro, tá bom? Então, mais ou menos assim, essa Micheliche, ela tem esse apoio aqui, ao qual você vai introduzir a Micheliche aqui, isso aqui serve como uma alavanca, você vai, assim como aquele puxador que a gente usa para poder, assim, ajudar a abrir, então isso aqui é tipo um puxador, essa alavanca aqui, você vai pressionar ela, certo? E isso aqui é o que vai servir para michar, certo? Isso aqui, essa pontinha aqui, quando você introduz lá dentro, isso aqui, ela vai levantar pino por pino e aqui você vai pressionar e vai destravando, certo? Pino por pino. Então, é uma ferramenta muito bacana, que serve para poder ajudar a destravar. Como vocês podem notar, essa Micheliche, ela tem algumas numerações aqui, para poder ajudar aonde está a posição dos pinos, certo? Ela é uma micha também que serve de leitura, para você ler os pinos, só que como padrão aqui do Brasil, os cilindros e cadeados, não tem um padrão numérico, né? Então, não adianta nada você querer fazer a leitura aqui, desse tipo de cilindros aqui, porque não vai conseguir fazer, devido que não tem um padrão, certo? Mas, essa micha, ela foi feita para os cilindros que tem um padrão numérico, então é só você fazer a leitura, você escrever o número e você fazer o corte de acordo com o número, certo? Mas, embora ela seja própria para poder fazer a leitura dos pinos, como tem aqui do lado, essa aqui é a leitura dos pinos aqui, mas não serve para o nosso padrão aqui do Brasil, tá bom? Então, ela vai servir somente para poder destravar e abrir cilindros e cadeados, tá? Então, esse vídeo é só para poder mostrar como que é o funcionamento dessa micha lixe dentro do cilindro ou cadeado, como é o manuseio dela lá dentro para poder abrir, tá bom? Então, eu vou colocar aqui como apoio aqui na morsa, o cadeado e vou aproximar a câmera e vocês vão ver como que é o funcionamento dela aqui, ó. Eu vou colocar aqui primeiro e vou posicionar aqui o celular e tentar aproximar o máximo aqui para vocês, para vocês visualizar, tá bom? Então, eu acho que dá para vocês observar aqui as molas, os pinos, certo? Vocês vão observar, deixa eu parar aqui, isso, vou posicionar mais um pouquinho aqui, certo? Então, eu vou introduzir a micha lixe, vou introduzir ela lá no final, certo? Com a ponta também lá no final, tá vendo? Vai lá no final e aqui eu vou empurrar, aqui, ó. Eu vou ter que empurrar aqui para poder abrir o cilindro. E vocês vão observar aqui, ó, os pinos levantando, o pino e o contrapino levantando e destravando, certo? Então, vocês vão observar aqui, ó, estou pegando lá no fundo, ó, o penúltimo, tá vendo que está levantando aqui, ó, certo? Agora, o outro aqui também já destravou, aqui, esse aqui, ó, já destravou, certo? Agora, para o outro aqui, o segundo para destravar ele, ó, destravou e já virou, já abriu, tá vendo? Ó, já abriu o cadeado, certo? Então, vou mostrar mais uma vez para vocês aqui, ó, tá vendo? Tá fechado, vou introduzir a micha lá no final. A micha lixe lá no final. Com isso aqui é para empurrar, como serve de apoio. E vou michando, pegando pino por pino aqui, ó, pegando um por um que vai destravando, certo? Esse cadeado é muito bom, transparente, porque ajuda a você, pelo menos, ter uma ideia de como é que é o funcionamento da micha lixe, ó. Ó, pega pino por pino, ó, e virou rapidinho, certo, pessoal? Então, a micha aqui ajuda bastante, é você aí que queira fazer uma abertura, certo? Ajuda muito, né? Então, ela é realmente muito bacana e ajuda. Vamos tentar mais uma vez? Vamos lá, ó. Vou fechar o cadeado, tirar ela, posicionar, certo? Como é fácil você poder trabalhar com essa micha lixe, ó. Você pega pino por pino, começa lá no final, vem vindo, vem destravando. Aqui, ó, tá vendo? Ó, já destravou aqui. Segundo, ó. Abriu, certo? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó. Lançamento aqui do chaveiro HM. Colocar aqui. É, dessa micha lixe. Opa, não tô conseguindo. Essa micha lixe aqui, deixa eu ver, deixa eu posicionar. Isso, aqui, ó. Pronto. Então, para poder visualizar melhor, né? Então, é uma micha lixe que ajuda bastante, conforme eu mencionei, para você poder abrir cilindros e cadeados, certo? Caso você tenha alguma dificuldade, você adquira uma micha dessa, você tem uma dificuldade em poder abrir, tenta pelo menos visualizar aqui, ó, como que é o funcionamento do cadeado, de destravar pino por pino, certo? Logicamente, não dá para se basear muito, que nem colocar aqui, ó. Não dá para se basear muito no padrão brasileiro, né? É, daqui da, deixa eu colocar aqui. É, dessa numeração, né? Então, não dá para se basear muito, que às vezes pode ser que pegue aqui no quinto, pode ser que pegue o quinto pino, pode ser que aqui na metade pegue o quarto, ó lá, tá vendo? Aqui na metade, aqui, ó, não dá para se basear, aqui na metade já pegou o pino aqui, o quinto aqui, ó, então não dá para se basear muito, ó, o quatro aqui, ó, já pegou, então, aqui, ó, já pegou bem aqui no meio aqui, quase no três, então não dá para se basear certinho para o padrão aqui do Brasil, ó, ó, tá vendo? Não dá para se basear muito, certo? Não foi feito, essa Micheliche não foi feita para os cilindros do Brasil, os cilindros nacionais aqui do país, certo? Ela foi feita para os cilindros americanos, mas é uma Micheliche que deu certinho para alguns cilindros aqui do Brasil, os cilindros nacionais, certo? Então, se você tem curiosidade, quer saber qual os cilindros que serve, acessa a playlist aí, talvez eu deixe na descrição, né? Vou deixar na descrição para vocês, os vídeos que eu fiz com essa Micheliche, tá bom? Bom, pessoal, esse era o vídeo aqui para poder mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado, por favor, se inscreva no canal aí, dê seu like, ative o sininho de notificações aí, certo? Ajude o canal a poder crescer cada vez mais e você está, assim, familiarizado com todos os lançamentos que eu venho mostrando aqui para esse canal, tá bom, pessoal? Pessoal, sempre vai ter novidades, estou preparando mais novidades para esse canal e se você for inscrito, você ativar as notificações, sempre quando tiver aí novidades, você vai ser o primeiro a ficar sabendo, tá bom, pessoal? Esse era o vídeo, fique com Deus e até os próximos vídeos, tchau, tchau!